Ela já sofreu essa situação. Eu quero nesse momento pedir licença, nós vamos entrar em rede nacional obrigatória quando teremos na sequência um pronunciamento do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Nós, Atualidades Pampa, seguiremos ao vivo nos nossos canais do Atualidades Pampa, que são o Facebook e o YouTube durante esse tempo que o ministro vai falar. Serão quatro minutos, então você pode nos seguir na rede social e a gente não vai interromper o programa, tá? Vamos lá, eu te interrompi, Alie, por favor. Neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Senhoras e senhores, muito obrigado. Pátria Amada Brasil E agora sim, nós estamos retornando à nossa transmissão pela TV durante a manifestação do ministro. Nós estamos retornando à nossa transmissão pela TV